Olá meu nome é Renato Veloso trazendo mais um conteúdo para o canal hoje a gente vai de buggyroom outra vez a gente vai fazer a série do buggyroom e tentar ganhar na prova do buggyroom para quem não me conhece meu nome é Renato Veloso do canal Renato Games bom dia boa tarde boa noite seja bem-vindo mais uma vez a gente fez ali a nossa apresentação para vocês então a gente vai fazer de novo aqui para vocês mais uma demonstração aqui seja bem-vindo mais uma vez deixe seu like curte comenta compartilhar ativa o sininho vou tentar fazer essa prova aqui maluquinha então a gente vai fazer isso aqui rapidamente tentar bater o limite da prova o tempo aqui na prova então a gente vai continuando aqui depois a série buggyroom tentar ganhar né vamos ver se eu acho outro negócio de buggyroom ou outro joguinho de Master System também tem vários joguinhos de corrida de Master System eita nós vamos ver se a meta meta da prova aqui né poste aí eu não quero jogar de novo não tem problema que você já não me ouvi não então uma história senta ali o aço para a gente jogar a nossa game play vamos aqui mais uma game playzinha eu vou tentar ganhar esse buggyroom aqui é daorinha né vamos ver se eu acho o buggyroom eita eu já dei mole na primeira aqui certo sem querer apertei a velocidade vamos lá eu vou perder mesmo não tem problema normal se dá mole em jogo de alguém peraí 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 mais uma questão né vamos lá vamos ver se eu acho do mega drive também um buggyroom se tiver do mega drive melhorou tá tranquilo vamos ver se você não gostou do canal renato games seja bem vindo ao canal renato games se inscreve aí ativa o sininho as notificações e bora para a nossa game play continuar né a gente já tá então a gente vai sair de fundo a gente vai só finalizar para agradecer depois eita eita vamos manter então vamos manter gente caramba o cara já chegou aqui ó caramba de novo chamar então vou sair do fundo né só vocês verem a nossa game play e fui e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos ver se sou bônus aqui também, pelo amor de Deus. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL